É muito maravilhoso, né? Que Deus abençoe, abençoe o pastor, o grupo. Quando a sua cabeça e o nome de Jesus, onde você está? A Bíblia diz, irmãos, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo disse que pela graça, eu e você somos salvos. Isso aqui não é bom de vós, isso aqui é poder de Deus. Cura a sua cabeça que a gente vai só fazer uma oração. Paulo ainda disse no livro de primeira política, capítulo 1, verso 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para mim, para você que é salvo, isso aqui é poder de Deus. E ele vai mais além, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias. Outra hora, nós estávamos perdidos nas drogas, no crime, na prostituição. Aí Deus foi lá e falou, já que eles não querem, eu quero. E nós estamos aqui para adorar. Cura a sua cabeça, vamos só fazer um minutinho de oração. Então, Senhor, e junto comigo, soberano Deus e eterno Pai. Criador do céu e criador da terra. Senhor, queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor. A tua palavra é de ficar para conosco, Senhor. Estamos nesse congresso, desses grandes homens de Deus. Homens escolhidos, separados. Mulheres escolhidas e separadas. E nós estamos só com o intuito nessa noite de te adorar, na beleza da tua santidade. Que o Senhor venha continuar usando os teus filhos poderosamente, Pai. E quem vai trazer a tua mensagem, a tua palavra, que o Senhor usa como canal de bênção, Senhor. Eu quero acreditar e confiar na tua palavra, Senhor. Porque é a tua palavra que alimenta a nossa alma, Senhor. E é a tua palavra que nos evangeliza. Então, em nome de Jesus Cristo Nazareno, cada um que está aqui, Senhor. Aqueles que é batizado com o Espírito Santo. Aqueles que tem azeite. Aqueles que está com a leuparina acesa. Porque eu não acredito que quem está com a leuparina acesa, Senhor. E que tem azeite, Senhor. Continua num culto desse apagado.